São três horas. Dez. Dez ou não é? Não, da noite. Eita, caralho. É muito legal. Sai, pô, vai. Tá todo sujo, vem cá, cara. Tá todo sujo, vem cá, pô. Tá velado em tu, aqui, pô. Já, vamos lá. Foda, jogador. Foda, jogador. Foda, jogador. Tchau, jogador. Eu acho que tu... É que eu tô... É que eu tô... Eu tô... Que pariu... Porra, fuleiro... Tá bom, tá bom... Eita, bota... Eu brotei o computador... Caralho... Ó fuleiro o cacete, tô pra mim, não... Isso existe... Fuleiro... Isso que é fuleiro, galera... É assim que a gente acorda... É... É amizade... Cameraman? Peraí que eu vou fazer uma maçã dele... Tô me queimando, véi... É... É... Vai ficar pra cá... É... Eita... Coisa boa... Eita... Eita... Porra, odeio Zelly Tá sujo porra, olha Sujo aqui ó, aqui ó Aqui tá sujo Me deve fazer 10x Sujo aqui, tudo, tudo, tudo Vai acordar A cordona foi só assim mesmo Porra aí Camila O Raul está de porra Acabou Ele e Raul só tem essa parte aí Eu sou a Natália Natália Fica na sua Ela tá suja Que porra foi isso? Raul 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 Deu uma porra aí, jogador. Não, jogador. Que porra é isso? Olha os olhos. Entendeu certo? Olha eles. Ah, não dá pra estar. Prefeitura. Prefeitura. Seu puto. 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 Não dá não. Ih Zé, você tá limpinho. Claro, eu me lavei já. Seu puto. Espeitado no meio do percurso. Foi do meu percurso. Pô. 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 Desconta, pega e bota dentro. Pô. 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 Pô.